Olá olá comandantes estamos de volta ao tênis manager então a Caroline ficou em foi finalista não é não venceu mas foi finalista aqui em Lone Cheston portanto isso dá-nos 1.151 euros que é 24% do prémio neste momento estamos a perder dinheiro vamos então continuar ela portanto aqui a nossa nossa Carol vai ter agora o torneio mais importante o que é o pano de Budapeste e nós vamos ter o primeiro jogo contra e contra shuaipan shuaipan que arranque 91 portanto tecnicamente é melhor do que a Caroline a seguir este torneio a Caroline vai treinar bastante portanto a semana a seguir nós não vamos ter torneio nenhum e supostamente ela vai subir aqui o mental eu tava aqui a ver no mental o gomes eu tenho fighting spirit espírito lutador é apenas três de 0 a 23 isto parece-me que é uma coisa que não dá para treinar portanto eu não sei se é por ele ser muito jovem e que no futuro ele vai melhorar ou se fica mesmo assim se ficar mesmo assim pode ser um problema e portanto se calhar o scouting foi mal perfeito eu não sei não sei porque isto o resto tá tudo para treinar e ele tem 17 anos não há problema é para vamos ver depois nós também vamos ter em princípio o Gonçalo Oliveira vir com saliveira ter fighting spirit entre o 7 e o 14 portanto aqui estamos à vontade se bem que ele já tem 25 anos mas vamos tentar a treiná-lo depois não dá para ver os jogos não é não dá para ver os jogos dos outros tenistas não sei se é porque nós não sermos o coach deles para não sei vamos começar então o o tal médio está estendeu o de briefing do último não vamos fazer eu estava que desce para mandar alguém dar a entrevista em vez de nós o que é o que é o que é o que é que vai descansar bom então mandei o ícone time report caroline foi finalista em laude lá o chanson a seguir vamos para o Budapest open e subiu um ponto no ranking tá agora ele tem 129 tudo ótimo aqui o nosso Miguel tá cansado deixou três pontos no ranking tá treinar e depois o que é que nós temos eu conseguiu-se registrar os júniores Ducas casano e 7300 pontos ótimo estão abertas que é isso na o que é o ficha e portanto aquele registrou-se no ou quando o México e vamos lá ver o planning e alguma coisa que eu não percebo aqui é que nós passamos da semana 7 para 14 né eu não sei o que acontece nas outras semanas e está-me a pôr meter um bocado confusão é mas enfim isto vai ser de um de ano de março e ainda falta ainda falta um pouco pode ser que a gente entre ou quando o México era excelente 280 pontos 31 mil euros de prémio E aí sim Ok pronto o Miguel ele é novo não é tá aumentar bastante eu acho que a Carolina não tem training report porque ela teve no torneio eu acho que as outras coisas funcionam assim portanto ao treinamos ou temos no torneio é certo vamos então aqui a lutar é lutar pela vitória o pai 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 pois ela já jogou contra nós e nós ganhamos o que é isso aqui dizem-nos para servir com alta intensidade nós vamos seguir e isto 35 anos é uma é uma tenista com muita experiência não é a vamos ver vamos ver como é que isso vai ser e aí e ela viu portanto ela sempre teve vantagem sobre ela também é só um jogo mas isso vai nos ajudar bastante também a ter aqui alguma confiança por parte da Carolina e vamos então para o corte o que eu acho que não começa bem para a nossa Carolina e não começa mesmo nada bem 40 e 15 Hejva e aí a ok aí é isso aí Pois é, ela está-se a provar uma adversária muito forte mesmo. Ah, graças! Isto não está fácil, malta, vamos aqui aumentar, talvez fazer um ofensivo, vamos mudar aqui um pouco a tática. Ótimo serviço ali da Shuaipang. Isso não está fácil, não é, Carolina? Não está mesmo nada fácil. Isso! Ah, ela está com uns serviços muito fortes, a nossa adversária. E acho que vai ganhar este também. Vamos motivar. Carolina anda. 15-0. 30-15. Isso! É isso mesmo. É o backhand, é ali no canto. É isso mesmo, é o backhand, é ali no canto. 40-30. 40-30. 40-40. 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 Boa, ok Ela faz bons serviços Olha aí, muito forte Vantagem É isso aí, ok Estamos a recuperar E à direita, isso Ah, cara Ah, não está fácil Eu não sei que tática é que é de escolher Sinceramente Assim, nós temos que tentar forçar o backhand dela, era a diga que nós tínhamos Ou seja, temos que mandar a bola para a direita Mas quem não está a dar a banhar a ele? 30, 40 4, 2ª 5, 2ª 15 de amor 15 de novo 30 de 15 40 de 15 Pois é, não sei o que é que é de dizer aqui Estamos a perder Acho que vamos fazer este Attacking Só que uma cena mais Mais defensiva Vamos acelerar um pouco 30 de 14 2º serviço 2º serviço 2º serviço Isto não está nada bom O que é que correu mal? Points 1 2º serviço 2º serviço 2º serviço está a falhar muito? Será? 2º serviço 2º serviço 2º serviço 2º serviço Vamos por aqui o 2º serviço Risco low Vamos ver como é que corre 2º serviço 2º serviço 15 de 14 4º serviço 2º serviço 3º serviço 3º serviço Talvez a nova tática resulte melhor Não sei 4º serviço 4º serviço 4º serviço 4º serviço 40, 30, 4, 2º serviço. É isso aí. 4, 2º serviço. Epa. Juice. Os serviços da Shuaipang são um grande atiro. Que ela manda ali. Olha, é 178 km de hora. Não está fácil. Vamos pôr outra vez mais intensidade no serviço. E vamos ter que começar a poupar energia aqui nos outros. 30, 4. Out. Advantage. 4, 2º serviço. Ah, caraças. Eu queria ganhar este. Queres ver que a gente vai perder? Pai, logo no Open Budapeste. Que é muito dinheiro e muitos pontos em jogo, não é? Eu acho que vamos ter que passar umas semaninhas em treino aqui com a nossa Carolina. 40, 15. Out. 40, 15. 40, 30. Out. Deuce. For. Lá para o fundo. Ah, teve bem agora a outra. Caranças. Nós vamos perder isto, malta. 4, 2º serviço. Nós vamos perder isto. Vem acelerar mais um pouco. 40, 15. 40, 15. 3, 4. 40, 30. 4, advantage. 3, 5. Eu acho que não vamos conseguir ganhar isto. Eu já não sei o que fazer mais. 40, 50. Lá para o fundo. e já perdemos o tempo bem também nossa adversária temos que dizer isso infelizmente perdemos aqui ela tá com medo e nada muito para fazer agora tá ansiosa e pronto ainda assim ganhamos qualquer coisa mas não é quase nada e vamos continuar o que é portanto o Gonçalo não vai e infelizmente e não podemos parar do de o ver agora temos aqui dois tenistas interessantes o nome borges e o tia cacau e vou tentar saber um pouco mais sobre eles já agora o Nuno está em quatro quatrocentos e trinta e nove está em quinhentos e cinquenta e seis eu não sei vamos vamos tentar saber um pouco mais sobre eles e tentar trazer um deles aqui mais alguém o que é cacau assim mais homens adultos quem é que é aqui Daniel Rodrigues 21 anos também avaliar não não parece grande coisa tendo em conta o ranking mas quem sabe aqui potencial não é é certo há uma coisa que eu queria fazer também antes de acabar este episódio é o seguinte vamos 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 aqui ao Steph e vamos tirar-nos aqui vamos pôr-nos como o coach o coach deu só para ver se a gente consegue ver algum jogo eu não sei se isso é possível ou não e aqui mora isso aqui o mora esse pronto e aqui assim falta-nos um fisioterapeuta temos que recrutar e portanto o que é que nós temos agora com estamos com ele estamos na semana 6 mas na semana 7 temos torneio de Oslo e era eu gostava de ver se realmente conseguimos ver aqui alguma coisa e depois vamos preparar aqui alguma coisa para ele nós somos bons em táticas como é que ele é o foco só tem quatro então vamos tentar treinar o foco e portanto aqui vamos para a tática o foco é mesmo isto o foco o foco o tático skills e aqui antecipação o e aqui e mais foco vai ficar super heavy mas depois vai descansar e isso é mais psicológico não é e agora já parece que o Miguel Gomes e portanto eu acho que nós só podemos ser com outros de uma pessoa e será isso não é então Miguel Gomes will be a ver o sul não 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 ok o treino muito bom olha aí o que ele subiu numa semana e foi muito bom foi super heavy mas subiu bastante e ela também tá a subir não é e pronto é oficial o Gonçalo não não quer e isso já tínhamos visto então vamos ver ainda um jogo do Miguel e nos Júniores e em termos de ranking eu parece bem melhor que o louco e é o chão são minutos não é que G E aí e aqui para de postar histórias no Instagram não é põe o teu telemóvel fora e aí é vamos dizer isso agora ele tá tá mais focado vamos então ver aqui um bocadinho do jogo se eles parecem adultos e vou fazer o corte é bem diferente tem mais gente a ver são os pais e a família é bem realmente nota-se que a qualidade de jogo não é a mesma coisa que uma Carolina vamos aqui um pouco vamos acelerar e depois perdemos o primeiro e ganhamos o segundo e ganhamos o outro ganhamos o outro 414 2 5 2 será que vamos ganhar isto e e ganhamos o outro mas ele tá bastante cansado não é agora vamos ter que descansar um pouco e vamos fazer uma coisa mais defensiva não é o forte lá o forte e 15 for o que é a coroa o que tá um igual e dois um está que foi bom e três um e quatro dois cinco e vamos ver aqui o final o deus e a vantagem para o lohan o que ganha o mesmo sim 3 vou fazer aqui zoom out só para a gente ver aqui o serviço É isso aí. Ok. Não se pode dizer que foi um grande jogo, mas o outro ainda é pior. Foi bom. Agora vai descansar. Portanto, Budapeste... Não, isto já tínhamos visto, não era? Agora não sei se ele vai evoluir muito. Quer dizer, nesta idade ele evolui uma coisa parva. Mas realmente aqui não está o atributo fighting spirit. E isso é que me preocupo com um pouco. Eu devia ter feito o scouting melhor. Se calhar ainda vale a pena ver mais jovens. Estão a perceber? Vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui main information e vamos por idades. E vamos ver malta mais jovem. Aliás, a gente já fez destes. O Henrique não quer vir por nós? Não sabemos. Vamos fazer a avaliação. O Tiago. Tiago também não sabemos se quer vir ou não. Fighting spirit é entre 1 e o 7. Portanto, a partida não é excelente. Tomás, não sabemos. 18 anos. E o Luke também não sabemos. Vamos mandar avaliá-los. O Fábio já com 20 anos. Está entre 6 e 10. Portanto, não é terrível. Vamos avaliar também. Agora, não sei. Eu acho que é mais interessante estarmos a ver os jogos da Caroline. porque ela é bem melhor no ranking do que do Miguel, não é? Portanto, eu acho que vou passar novamente o coach para nós. Como é que é? Desculpem. Staff. Exatamente. Vamos ter que tirar dele. Vamos por aqui. Depois vamos por a nós aqui. Aqui e aqui. E vamos por. Desculpem. Aqui é melhor por o. Morris. Morris. Margarida. Pronto. Vamos fazer assim então. Vamos gravar. E espero por vocês no próximo episódio. Deixem o vosso like. E até à próxima. Um grande abraço.